Tem gente que diz que são jovens que deixam os adultos neuróticos. Mas isso é porque eles ainda não conhecem a vovó Valéria. A vovó Valéria é aquele tipo de avó que todo mundo sonha em ter. Bom, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Com vocês a próxima cena, no forró com a vovó. Ah não, amor, desliga você. Não, desliga você primeiro. Também te amo. Te amo, já disse. Não, desliga você. Anda, Serginho, desliga esse telefone. Calma, mãe. Calma que nada, anda, desliga isso, menino. Calma, mãe. Menina, você fala com essa menina o dia inteiro, anda, desliga. Amor, vou ter que desligar, que a mamãe tá aqui querendo falar comigo. Ela tá te mandando um beijo. Manda tudo pra ela. Credo, mãe, a menina é sempre educada com você. Meu filho, você acha que ela faz isso porque ela me adora? Ah, meu filho, você tem que aprender muito sobre as mulheres, hein? Mas não foi pra isso que eu vim aqui, não. Pra onde você vai hoje? Pro curso de teatro. Como é? Que horas? Seis horas. É porque eu quero que você saia com a sua avó. Ah, não. Mãe, tá no fim do curso. Esse curso foi caro. Não quero ficar perdendo aula à toa. Sai com a avó, se mora. Meu filho, eu não posso. Eu vou sair com o meu namorado, o Ricardo. Você sabe, ele mora longe. A gente quase não se vê. E eu tenho que aproveitar. Ah, enquanto o Ricardão aproveita o Serginho que se estreia. Meu filho, o que é isso? Olha o respeito. E pra onde a velha vai? Pro forró. Como? Pro forró? Ah, não, mãe. Fala sério. Meu filho, você vai sim. E vai ficar lindinho com a vovó no forró, viu? E vê se respeita as amigas dela, viu? Por favor, deixa eu ir pro curso. Meu filho, a sua vó já tá quase morta. Ela tem que aproveitar os últimos instantes da vida. Foi que amanhã ela morre. Depois você vai ficar com remorso. Mãe, a vovó vai enterrar todo mundo aqui. Que isso, meu filho? Vai por isso, olha o remorso. Quem tá com remorso? Ninguém, vó. E aí, meu filho, animado de fora? Oh, vejo. Ah, então vamos que as meninas estão esperando já. Que meninas, vó? A gente vai. Ué, a Verônica não te falou ainda não? A gente vai num baile da terceira idade no Náutico Brasil. Mas, pô, aquele lugar não é perigoso? Que perigoso nada. Só é perigoso quando tem fãs. Um lugar que é uma puta turma. Ó, eu vou lá dentro pegar minha bolsa e já vou pra garagem, tá? Tá, já tô indo. Ai, que bom, meu amiginho. Pô, mãe, fala sério. Um baile da terceira idade com aquele monte de múmia? Você ainda viu ela falar da puta estrutura do Náutico? Aquele lugar é feio, fedido e cheio de bicho. Tem rato lá que parece o urso polar. Olha aqui, meu filho. Saia logo antes que eu sei te amar e você. E para de falar que as amigas da salvação múmia. Ir ao baile com um monte de múmia, né? Alô? Judite? Judite? Ô, Judite, o telefone tá do lado errado. Vira logo os telefones. Aleluia. Então, avisa pras meninas que hoje a gente vai tirar a barriga da miséria. Tá, tchau. Um monte de múmia. Tchau, tchau. O que é isso? Meu neto, fica aqui um pouquinho que eu vou falar com as minhas amigas, tá? Tá. Valérie! Que bom! Que bom! Que bom que você veio, né? É. Meninas. Mas menina, que homem é? Quem é? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Ele é meu namorado novo. Eu vou precisar de uma mutê de vocês, tá? Ele não é meu namorado, ele é meu neto. E eu tô muito chateada com ele. Ele disse lá em casa que ele ia ao baile com um monte de múmia. Vamos dar uma canseira nele. Uma por todas e todas por uma! Opa! 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 Vamos dançar, bonitão! Vem! Opa! 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 Chá! Minha mãe sempre dizia, te pediu de desfile em poder do desfile. Mas, Zé Sra não é casada? É! Casada é nada, só que tem amenação mesmo! E aí, pê, do filho,ônimo encadisse! Mas I was weetinão, sabe? Eu não sou ciumenta. Eu não sou ciumenta. Eu não sou ciumenta. O que é isso? O que é isso, vovó? Vovó? Mas é que a senhora... A senhora está no céu, bonitão. A senhora está ficando louca. Acho que foi de amor com você. Vó, me ajuda. Meu querido, vai com minhas mídias. Eu não tinha que ser. Elas são vingativas. Divirta-se com elas. Meninas, vamos ao nosso jogo. Vamos ao nosso jogo. Gente... Fica favela, vei, vei! Fica favela, vei, vei! Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.